Bom dia a todos, hoje vamos apresentar os aspectos ambientais contemporâneos do estado da Bahia. Lembrando gente que o aspecto ambiental é o elemento de um produto, a atividade é o serviço também de uma organização que interage com o meio ambiente de alguma forma. E essa interação pessoal pode gerar consequências de diversos tipos, seja ela boas ou ruins. Hoje eu venho tratar dos aspectos sobre as questões ambientais contemporâneas do estado da Bahia. Bom, a Bahia segue no segundo lugar no ranking de desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. Entre 2019 e 2020 foram desmatados 3.230 hectares de área da Mata Atlântica no estado. Ela se trata de uma área onde qualquer perda impacta imensamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, como a regulação de clima e disponibilidade de qualidade da água. Além disso, diversos ciclos econômicos sucederam-se nos domínios da Mata Atlântica na Bahia, como o pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, gado, algodão, cacau e recentemente monocultura de eucalipto, entre outros. Sem contar o excesso de autorizações para a supressão da vegetação nativa no cerrado concedidas pelo governo da Bahia, da região de Luiz Eduardo Magalhães. E no ritmo atual dos licenciamentos desmedidos e infundados, daqui a 10 anos não haverá mais cerrado nativo na região, visto que tudo isso ocorre em função de interesses econômicos e políticos que tem o cerrado como um mero espaço físico para a expansão do agronegócio, do hidronegócio e da mineração, tendo a região da Matopiba, a qual abrange também todo o oeste baiano, como principal fonte dessa projeção desenvolvimentista. Vou falar agora sobre o assoreamento do Rio São Francisco. Primeiramente, devemos lembrar que o assoreamento é o acúmulo de sedimentos, seja areia, rocha, terra, lixo e outros materiais levados até o leito dos custos d'água pela ação da chuva, do vento ou até do próprio ser humano. Ele é um processo natural que pode ser intensificado pela ação humana. Em alguns casos, o custo d'água pode até deixar de existir em decorrência desse fenômeno. Bom, a degradação das margens está associada ao desmatamento ciliar para a ocupação irregular, ou seja, o que eu quero dizer é que os problemas ambientais estão relacionados ao mau uso do solo e à exploração dos recursos naturais. Dessa forma, a retirada da cobertura vegetal nas margens identifica a erosão do solo, contribuindo com o assoreamento dos rios. O Rio São Francisco, que é chamado de Velho Chico, liga o centro-sul ao nordeste do país e tem sido pauta dos ambientalistas, visto que o processo de assoreamento vem acarretando diversos problemas, desde dificuldade da reprodução de animais e até mesmo a navegação, que é importante para o transporte, seja de pessoas ou de materiais. Dentre os principais fatores que contribuem para a degradação do Rio São Francisco está o desmatamento ciliar e o solapamento das margens, a introdução de esgotos domésticos e industriais, além das construções das margens dentro do leito maior, que intensifica a erosão local. Dando continuidade ao que Ana Rafael abordou, pode-se constatar que a intensificação do problema ocorre pela exposição do solo, que durante as chuvas ocorre o carreamento do regolito para o leito fluvial, formando bancos de areia e, consequentemente, tornando-o mais largo e raso. Fatores como a falta de chuvas, desmatamento acelerado e excesso de poluição dificultam notadamente o trajeto entre Petrolina-Pernambuco e Juazeiro-Bahia. Neste sentido, procura-se diagnosticar e avaliar o assoreamento no Rio São Francisco entre as orlas urbanas de Juazeiro e Petrolina, o qual se encontra bastante degradado, comprometendo sua estabilidade hidrológica e ecossistêmica da bacia. Além disso, estudos realizados recentemente pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco apontam que a queda no volume total do rio chegou a 35% nos últimos 40 anos e, além disso, nas últimas décadas foi o rio que mais perdeu água em toda a América Latina. Essa imagem que está aparecendo na tela mostra o estudo sobre o transporte de sedimentos para o São Francisco, produzido com o auxílio de engenheiros do Exército americano, que considerou dados relativos a tipos de solo, uso e ocupação de terrenos, topografia, clima, volume de chuva, temperatura, umidade relativa, radiação solar e vento e vazão dos rios da bacia. De acordo com a Codevasf, o objetivo foi verificar a origem do maior aporte de sedimentos no sistema, ou seja, descobrir se o aporte é causado pelo desmoronamento de margens ou pelo assoreamento dos afluentes. Como é possível ver na imagem, o resultado mostrou que o assoreamento é proveniente da área produtiva e não das margens. Vou falar agora sobre a construção da ponte de Itapareca-Salvador. A ponte de Itapareca-Salvador faz parte do sistema viário Oeste, que pretende ligar Salvador ao Baixo Sul através da ilha e prevê ainda a duplicação da BA-001. O estudo de impacto ambiental prevê uma série de impactos que serão sentidos tanto no meio físico abiótico, na faula e na flora biótico. Quanto na socioeconomia da região. Entre os danos mais graves, destaca-se a destruição de uma parte do Recife de corais pinaúnas, perda de comunidade bentônicas, invertebrados que vivem no fundo de ambientes aquáticos, o aterramento do rio Jaguru para a construção da Praça de Pedagem, a possibilidade de assoreamento do Porto de Salvador e o desmatamento e a fragmentação de florestas na ilha de Itapareca, a partir do aumento da ocupação. Mas, por outro lado, vai dinamizar o comércio e agilizar o transporte das pessoas. A mesma criará um novo vetor de desenvolvimento no Estado, beneficiando 10 milhões de habitantes em cerca de 250 municípios. Vou falar agora sobre a crise econômica e a pandemia também ter afetado as atividades da Suzano Celulose, no extremo sul baiano, onde as áreas outrora designadas para o reflorestamento estão sendo abandonadas e o porto de caravelas utilizado para o transporte da empresa de sua produção está sendo substituído por outro porto até do Espírito Santo. E foi em meio à crise e ao impacto do Covid-19 que a Suzano teve que lidar com diversas questões, diversas situações simultaneamente, sem saber ao certo quais seriam as consequências. E tiveram que enfrentar uma queda significativa nas suas produções, na demanda mundial de papel para imprimir e escrever. Foi por intermédio do impacto do Covid-19 que a Suzano enfrentou várias questões ao mesmo tempo, sem saber ao certo quais seriam consequências e tiveram que lidar com a queda significativa na demanda mundial de papel para imprimir e escrever. Vivendo uma crise econômica que outrora afetaram as suas atividades, onde as áreas que eram designadas para o reflorestamento estão sendo abandonadas e o porto de caravelas utilizado pela empresa para estar sendo feito o transporte de sua produção agora será substituído por outro porto. No atual momento, todos buscam temas de interesse global atuando estrategicamente a fim de atingirem metas e objetivos que contam em substituir plásticos e derivados do petróleo com a oferta de 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável e ser ainda mais a favor do clima positivo, removendo 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. E hoje eu vou falar sobre a ferrovia que está sendo construída no estado da Bahia, na região de Ilhéus, e a maior preocupação é que essa construção afete o meio ambiente, pois segundo a revista UOL, a região de Ilhéus enfrentou uma crise em relação à plantação de cacau, mas ela vem se recuperando e plantando as árvores, aproveitando o entorno, o sombreamento da mata nativa, além do turismo, que tem se impulsionado cada vez mais nos últimos anos. Então, diante disso, a retoma da plantação do cacau e até mesmo o turismo, o modelo de produção que tem sido apostado é de uma forma mais sustentável. Por isso, o principal temor perante a obra da ferrovia que está sendo construída e o porto é que tragam malefícios, que tragam impactos ambientais, a devastação da floresta, a redução da biodiversidade, a poluição do ambiente marino, além também da grande possibilidade de erosão da costa, em reflexo a essa construção de um porto em alto mar, o que traz ainda impactos nos corais, na área de proteção ambiental e nos arrecifes. Bom dia! Hoje eu vim tratar da seca e desmatamento acentuados no estado da Bahia. De acordo com a IBGE, nos últimos três anos, 88,5% das cidades baianas enfrentaram seca. A proporção conforme o levantamento é superior às médias nacional. No mesmo período, 48,1% dos municípios brasileiros enfrentaram seca e no Nordeste, 82,6%. Segundo os gestores municipais, as principais consequências da seca da Bahia foram a perda ou redução da produção agrícola, informada por 353 municípios, perdas financeiras, informada por 343 municípios e perdas de animais, que foram informada por 320 municípios. Outro aspecto importante é o desmatamento, informado por quase 4 em cada 10 municípios baianos, que equivale a 39,3%, que foi o segundo maior percentual dentre os estados brasileiros. Nos municípios baianos, os impactos ambientais menos relatados foram aqueles ligados à poluição do ar, informado por 15 cidades, e a existência de moradia em situação de risco ambiental, informado por 14 municípios. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e entendido. Obrigado pela atenção. e aí E aí E aí Tchau.